A Secretaria de Saúde de Capitão Leonidas Marques anunciou nesta segunda-feira, dia 10, que iniciará a vacinação contra o coronavírus de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes entre 55 e 59 anos de idade, a partir desta terça-feira, dia 11. Segundo a Secretaria, as comorbidades são as definidas pelo Ministério da Saúde. No caso de pessoas com deficiência, aquelas que são inscritas no BPC, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. A nova remessa trouxe 530 novas doses do imunizante, as quais começarão a ser aplicadas na parte da manhã a partir das 8 horas, às 11h30, e à tarde, das 13 às 16 horas, desta terça-feira, dia 11, no Poço de Saúde Central e também nas unidades de saúde dos distritos do Bom Jesus e Alto Alegre do Iguaçu. Segundo a Coordenadora do Setor de Imunização de Capitão, Ivone Bortolace, as únicas exceções que serão imunizadas abaixo da faixa etária definida serão portadores de síndrome de Down, pessoas em processo de hemodiálise, transplantados, gestantes e puérperas, mães que acabaram de ganhar o bebê. Então, amanhã, dia 11, também estaremos iniciando uma nova etapa da vacinação com o coronavírus no nosso município. Então, serão as comorbidades. Chegamos, então, agora nas comorbidades. Quais são as pessoas contempladas? Nós abrimos de 55 anos acima. 55 a 59, que 60 a gente vacinou. Gostaria sempre de falar, se tem uma pessoa de 60 anos, ainda que não se vacinou contra o coronavírus, ele tem sua vacina garantida por um motivo ou outro que não pôde vir, ele pode estar fazendo. A mesma coisa se uma pessoa de 70, 80, 90 anos, ela tem a sua vacinação garantida, porque ele está dentro desta faixa. A vacinação, então, amanhã, dia 11, a vacina contra o coronavírus, nós vamos ainda continuar fazendo somente aqui no Centro de Saúde, no Alto Alegre e no Bom Jesus. Quais são as pessoas contempladas? As pessoas, elas vão ter que passar nos seus postinhos, vai ter um formulário, onde a equipe, a gente já conversou com todos os profissionais de saúde dentro do nosso município, e vai ter um formulário. Ali vai dizer se a pessoa é apta ou não para receber a vacina. Então, ele vai vir com esse formulário, nós não vamos questionar, e vai ser feito o imunização. Porém, não é assim todo mundo que vai poder fazer, ele vai ter que ter uma comorbidade, certo? O que a gente vai fazer sem formulário para deixar bem claro para a população? Síndrome de Down, não tem idade. Chegou amanhã, acima de 18 anos, tendo síndrome de Down, vai fazer a vacina, certo? Nós temos também os doentes crônicos de hemodiálise. Apesar que até eu faço um cascavel, vai fazer lá dentro da clínica mesmo. Mas se por um acaso, às vezes, nós temos também pacientes que fazem hemodiálise, se não receber a sua dose, lá ele também tem a sua dose garantida aqui na nossa unidade de saúde. Todas as pessoas com diabetes, daí na faixa etária dos 55, certo? A única pessoa que pode vir amanhã, digamos assim, é só síndrome de Down, gestantes e puérpas aí com o formulário das unidades e os doentes renais, certo? Para não confundir a nossa população, seriam esses três. Daí, começam de 55 anos acima. Daí, esses vão precisar de formulário ou que tenha diabetes, que traga a carteirinha para nós, certo? E os demais podem ir também, aqueles que recebem sobre deficiente permanente, que recebe o benefício do INSS, do CRAS, também podem estar vindo, que também vão estar recebendo, mas também acima de 55 anos. Porque nós temos que fazer escalonado. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós temos aqui dentro do nosso município uma média de mil, mil e cem pessoas com comorbidades. E nós recebemos 530 vacinas. Então, a partir da próxima semana, ou talvez até nessa semana, a gente pode estar chegando a outras faixas etárias. Mas, no momento, nós estamos abrindo para pessoas acima de 55 anos. A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos munícipes que não esqueçam de utilizar as máscaras e sigam todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas durante o procedimento de vacinação, conforme protocolos das autoridades de saúde e vigilância sanitária. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan.